Continuamos hoje o nosso giro pelas cidades da região, hoje General Salgado, cidade com 12 mil habitantes segundo o IBGE e que já tem 73 anos. Logo na entrada a imagem do Cristo Redentor recebe a população e quem passa pela rodovia de braços abertos. A cidade tem mais de 12 mil habitantes, contando com os três distritos e tem o comércio forte, mas a principal atividade aqui é a agropecuária. Fizemos várias parcerias com o governo do estado, com o governo federal e através dessas parcerias conseguimos fazer vários investimentos na saúde, na educação, que foram as duas bases principais que nós tentamos melhorar no nosso município. E com isso tivemos o respaldo popular que nessas eleições agora de 2016 a gente conseguiu reeleger. E a gente avalia assim, que a gente sabe, a gente é ciente que tem muita coisa para ser feito ainda, mas também nós temos noção que conseguimos melhorar vários setores e vamos continuar tentando investimento para continuar a melhorar cada vez mais. O prefeito reeleito irá assumir por mais quatro anos a prefeitura e garante que o comprometimento com a população é essencial para o desenvolvimento da cidade. Para uma administração pública de qualidade são muitos os desafios, saúde, educação, lazer e outros. Para o prefeito de General Salgado, o investimento e o foco para o próximo mandato é a geração de empregos na cidade. E para isso ele deve incentivar a vinda de mais empresas para o município. Nossa ideia é fazer um distrito industrial para poder atrair empresa para o nosso município. E além de fazer uma política de isenção de impostos, nós não vamos cobrar ISS, vamos tentar ceder barracões, para que as empresas possam ter algum atrativo para poder investir aqui no nosso município. E a gente percebe que nós temos muita mão de obra qualificada aqui para poder atrair essas empresas. O município ainda pode se tornar potência turística futuramente, porque aqui foram encontrados fósseis de dinossauros. Nós estamos tentando, através do Ministério da Secretaria do Turismo, reconhecer General Salgado como uma cidade turística. Porque General Salgado achou aqui fósseis, fósseis de dinossauros. Então a gente está tentando fazer um museu paleontológico. E se a gente conseguir isso, eu tenho certeza que, não só para o nosso município, mas para toda a nossa região, vai ser importante, porque vai aumentar os investimentos, vai aumentar os recursos aqui. Então é uma cidade que, além de tudo, ainda tem isso também. Aqui foi descoberto fósseis de dinossauros há mais de 5 milhões de anos. Então estamos correndo atrás desse recurso para poder deixar o nosso município como uma cidade turística, que vai ajudar bastante a cidade. Obrigado.